Cavani, o atacante uruguaio, pode jogar no Boca Juniors na próxima temporada. Já pensou uma Libertadores com Cavani no Boca? Fred confirmou a sua volta ao Fluminense. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Douglas, lembra do Douglas lateral direito? É, ele pode estar na mira do Flamengo no próximo ano. E Jean Carlos, meio campista do Náutico, é o cara que todo mundo quer nesse momento. E vamos falar sobre quais clubes querem contratar o Jean Carlos agora. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir, se caso tu não esteja inscrito aqui no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra receber os vídeos aí na tua casa tranquilamente durante esse período aí de quarentena, conseguir continuar recebendo conteúdo de futebol, ativa o sininho de notificações e também deixa o teu like no vídeo, que sempre é muito importante para a divulgação aqui do nosso conteúdo. E vamos aí para esse giro de notícias do futebol, que não tá parado, não tá. Só a atividade esportiva, mas as notícias não param. Bom, vamos começar aí falando sobre o Cavani. Bom, todo mundo sabe quem é o Cavani, atacante do PSG, brother do Neymar, e que agora é o sonho do Boca Júnior. Sim, o Boca Júnior quer a contratação do Cavani. E essa informação aí vem do jornal uruguaio, Ovation, que trouxe a informação que o sonho do Boca para a próxima temporada é formar um trio de ataque aí fortíssimo com o Zarat, com o Tevez, que pode não renovar seu contrato, né, e tem final de contrato, fala-se até em aposentadoria do Tevez, mas o Boca quer que o Tevez se mantenha jogando, quer que ele não se aposente, e quer contratar aí o Cavani para compor esse ataque, e tem aí um super ataque para a próxima temporada lá na Argentina, para a temporada 2020-2021, e também para a Libertadores quando ela voltar nessa temporada. E o Boca terá aí muita concorrência, porque tem times europeus, Atlético de Madrid tentou o Cavani na última janela, não conseguiu, e pode ser que tente contratar novamente para a próxima temporada. Muito time vai querer o Cavani, o Cavani, times da Major League Soccer, outros mercados alternativos, mercados asiáticos, muita gente vai tentar a contratação do Cavani, porque é um baita atacante, um veterano aí do futebol, que joga muita bola, atacante de Copa do Mundo, e também até times do Brasil, podem tentar o Cavani, a gente lembra do Cavani jogando a Copa América, vestindo a camisa do Grêmio, o do Grêmio se animou bastante, quem sabe o Grêmio também não tenta essa contratação, dependendo dos valores, pelo que acontecer, mas é um cara bem caro aí, e é o sonho do Boca Juniors, e o Cavani já se manifestou falando sobre a questão da Libertadores, que ele quer jogar, e o Cavani é a cara da Libertadores, atacante uruguaio, catimeiro pra caramba, e o Boca é uma marca gigantesca, é uma marca internacional, então sem dúvida, sem dúvida, Cavani no Boca, chamaria aí muita atenção da mídia internacional, porque sem dúvida daria certo, eu acho que ajudaria bastante no Boca Juniors o Cavani, mas é um valor bem alto aí, para contratar o Cavani, é um salário bem alto, e eu não sei até que ponto o Boca tem bala na agulha, para fazer essa contratação, mas o Boca está querendo muito ter um centroavante internacional, um cara famoso, um cara matador, tentou contratar o guerreiro do internacional, não conseguiu, e agora pode ser que Cavani seja o novo alvo do Boca Juniors, na próxima janela de transferências. Falando em centroavante, matador, e conhecido no mundo inteiro, Fred falou aí numa live com o Rica Peroni, Rica Peroni, que faz conteúdo de futebol, tem canal no YouTube, abriu uma live, se eu não me engano, acho que era no Instagram, e falou aí sobre a questão de voltar para o Fluminense, ele falou sobre o seu isolamento, está na fazenda, em Minas, só com o cavalo, só com o bichinho, correndo no chão de terra, e falou aí sobre a sua volta, inclusive quando o Rica Peroni falou, ah, quem sabe não vem para o São Paulo, está precisando aí um cara que marque gols, ele afirmou que ou dá certo a questão com o Fluminense e o Cruzeiro, ou ele se aposenta, então o Fred quer muito acabar a sua carreira no Fluminense, um time onde ele é ídolo, muitos torcedores inclusive consideram o Fred o maior ídolo da história do Fluminense, tem muita gente que acha isso, e o Fred tem muita moral com a torcida do Fluminense, foi abraçado pela torcida do Fluminense, um momento muito difícil da sua carreira, após a Copa do Mundo, então acho que por tudo isso, ele quer terminar sua carreira no clube, mas ele afirmou que precisa terminar sua situação com o Cruzeiro, ele conseguiu eliminar, mas a gente já trouxe aqui no canal, que o medo era que de repente se eliminar pode cair, alguma coisa pode acontecer, e aí o Fluminense vai lá, apaga o jogador, daqui a pouco ele não pode usar mais, a gente lembra como foi a situação do Gustavo Scarpa, com o Fluminense e com o Palmeiras, então o medo do Fluminense é exatamente esse, ele falou que tem valores aí que o Cruzeiro precisa pagar pra ele, e a questão financeira pra acertar com o Fluminense não parece ser um problema, ele mesmo falou que não tem como pedir muito, e isso é verdade, é um atleta que vende um rebaixamento, vende uma temporada ruim, então é um cara que se desvalorizou bastante, e o Fluminense também não é um time que tem grande dinheiro pra pagar pro Fred, então eu acho que o Fred tá bem ciente, que ele precisa baixar a sua pedida salarial, pra encerrar a carreira no clube que ele gosta, o clube onde ele é ídolo, então eu acho que tá tudo se encaminhando pro Fred jogar no Fluminense, é só questão aí de resolver essa questão com o Fluminense, agora a gente vai ter essa parada aí longa, por causa do coronavírus, e o Fred vai resolvendo sua situação, e assim que tudo estiver normal, ele deve aí assinar confusão. Agora a informação aí de jogador de futebol europeu que pode jogar no Flamengo, o Douglas, vocês lembram do Douglas que jogou no Barcelona, que muita gente fez piada quando ele foi pro Barcelona, e de fato, foi bastante curioso essa contratação do Barcelona com o Douglas, eu não entendi até hoje, o Douglas que não era uma unanimidade nem no Brasil, jogava no São Paulo, jogava bem até, mas pra jogar no Barcelona não é bem assim. Mas ele foi contratado, nunca teve muito espaço, mas participou de campanhas vitoriosas, sendo o Rezé, ser jogador do grupo, mas sem espaço. Hoje ele joga no Besiktas, na Turquia, teve uma temporada boa, mas nessa temporada ele não vem jogando tanto assim, não vem jogando muito bem, e a imprensa turca trouxe a informação que o Douglas poderia estar pintando aí no Flamengo, eles trouxeram a informação que o Flamengo tem interesse na contratação do Douglas. Até onde isso é real a gente não sabe, porque a imprensa turca às vezes traz umas informações sem pé nem cabeça, que eles simplesmente jogam e que às vezes não fazem muito sentido. Mas o fato é que o Flamengo precisa de um lateral direito reserva pra ser o substituto aí do Rafinha, quando o Rafinha não puder jogar. E assim, eu acho que existem nomes melhores no mercado, porém mais caros. O Douglas tem contrato com o Besiktas até 2022. E é um cara que custa aí mais ou menos um milhão ou um milhão e meio de euros. E é um cara que, apesar de ter sido muito piada quando ele foi pro Barcelona, o Douglas não é um jogador ruim, principalmente pro nível Brasil. Pro nível Brasil, pra ser um reserva do Rafinha, eu acho que ele pode cumprir bem a função, sim, mas eu acho que o Flamengo, pelo dinheiro que tem, pelo investimento que tem, pode buscar algum jogador às vezes mais jovem que possa ser um futuro substituto do Rafinha lá na frente. O Douglas tá com 29 pra 30 anos. Mas eu acho que ele cumpriria bem a função, porém eu acho que existem alguns nomes no mercado, alguns nomes no mercado melhores que o Douglas. Mas é uma boa opção, sim, mas depende muito do valor que vai ser agregado aí nessa contratação. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Vamos esperar nos próximos dias, daqui a pouco pode ser que o Flamengo se pronuncie sobre isso. E pra fechar o vídeo, vamos falar sobre o cara que tá sendo aí pretendido por muitos times no mercado, que é o Jean Carlos, meia-campo do Náutico, jogador de 28 anos, que tá fazendo uma temporada muito boa, um começo de temporada, né? Vinha fazendo até a paralisação, muito boa pelo Náutico, jogando muito bem. E o empresário dele confirmou o interesse de vários clubes. A gente já sabia do interesse do Bahia, do Ceará, isso já era bastante falado. E o empresário do Jean Carlos confirmou o interesse do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Flamengo e do Cruzeiro. Porém, nada passou de consultas. Ele falou aí que o Cruzeiro tentou um pouco mais, forçar a barra pra contratar o jogador, mas acabou aí não levando. É um jogador bastante interessante, mas como a gente sabe, consulta não quer dizer negociação. Então, o cara que tá se destacando, tá jogando bem no começo de temporada, é normal que os times façam consultas pra ver se é viável, se tem como contratar o jogador de uma forma que fique interessante pra todo mundo. E o jogador já deixou claro que só vai sair se for algo bom pra ele, algo bom pro empresário e algo bom pro Náutico também. Então, tem que ser algo bom pra todas as partes. Acho que é um cara, pelo que vem mostrando nessa temporada principalmente, que agregaria bastante em qualquer um desses clubes. Vamos ver o que acontece mais pra frente, mas por enquanto fica aí só a informação do empresário sobre essa consulta dos clubes ao Jean Carlos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí o que tu acha do Jean Carlos. Douglas no Flamengo, tu acha que o Douglas tem bala na agulha pra ser o substituto do Rafinha quando necessário no Flamengo? Comenta aí, eu fico bastante em dúvida sobre isso. Acho que dá, mas comenta a sua opinião que eu quero saber. Fred no Fluminense, tu acha que tá perto? Tu acha que vai rolar mesmo? E Cavani no Boca? Tu acha que daria certo? O que tu acha? Tu acha que é possível o Boca contratar o Cavani? Comenta a sua opinião. Até o próximo vídeo, deixa o like e tchau, tchau.